O Pesa Comigo de hoje vai debater sobre uma das mais graves doenças da sociedade moderna, na sociedade, dentro da cidade, que é a dengue. Não é somente a dengue, não vamos falar de dengue, zika, chikungunya, mas quem vai falar um pouco dessas arboviroses e de outras doenças associadas a mosquitos, às moscas, aos insetos presentes na cidade, é o doutor Nelson Barbosa, infectologista, presente aqui no Pensa Comigo. Mas também junto conosco vai estar o professor Davidson Cavalcante e junto com a Acre, a jornalista Raira Lima e de Roraima, o jornalista Jonathan Souza. Participe conosco do Pensa Comigo hoje falando sobre as doenças na região amazônica. Doutor Nelson, dengue, parece que resolveu morar em definitivo na nossa cidade, na verdade, na região norte. Com certeza. E nós temos o habitar preferido por essas arboviroses. O que é? É o calor e a umidade. E nós podemos ver que neste inverno amazônico, geralmente, é onde ocorre o maior número de casos dessas doenças. A boa parte dessas doenças são transmitidas pelos insetos, não são causadas por insetos, transmitidas. Não, são transmitidas. Então, nós temos quais são os causadores dessa doença, do grupo dentro dos seres vivos? Bem, nós podemos citar as principais arboviroses, como a dengue, a chikungunha, a zika, febre amarela, febre maiaro e o oroposte. Todos esses seis vírus, que são vírus, geralmente, eles são transmitidos por um vetor chamado Aedes aegypti, que é um mosquito que se adaptou ao ambiente urbano. E ele é que é o causador. Ele pega o vírus, numa picada do ser humano, ele pode transmitir esse vírus, essas doenças. Mas não é somente vírus que nós temos na nossa região? Não, com certeza não. Nós temos, por exemplo, o protozoário da leishmaniose, que é a leishmania, que é transmitido também por um mosquito. E a malária? A malária também é transmitida por um mosquito, é o protozoário também. Isso quer dizer que os insetos resolvem fazer a festa aqui na região amazônica? Com certeza. Nós temos acompanhado, mais ou menos, o número de doenças e quem está mesmo liderando essas arboviroses é a dengue. Nós nunca mais tivemos um caso conhecido, pelo menos, de febre amarela, que é uma doença também que causa um quadro hemorrágico que mata a pessoa em horas. Seis, seis, oito horas, né? A dengue também tem essa característica hemorrágica também, a dengue hemorrágica, ela quando vem, ela zera as plaquetas de um paciente e o paciente morre. Falando de dengue, professor Nelson, antes do professor Davidson entrar, nós vamos fazer um giro pela região norte para saber como é que está a situação da dengue na região norte. Em 2023, o Tocantins registrou uma redução de 85% nos casos de dengue e duas mortes pela doença. O primeiro boletim de Palmas mostra 82 casos suspeitos de dengue. Três casos de dengue no estado apresentaram sintomas graves. Tanto o município quanto o estado têm realizado ações preventivas, incluindo mutirões de limpeza. E em Roraima, como que está a situação? De acordo com o último levantamento rápido de índice para a Aedes aegypti, divulgado no fim do ano passado, dez municípios de Roraima estão em alertas para arboviroses, que também são doenças causadas pelo mosquito transmissor da dengue. O estudo apontou ainda que Caracaraí, município ao sul do estado, apresentou alto risco para arboviroses. Agora, a gente confere como está a situação em Rondônia. Em Porto Velho, capital de Rondônia, no ano passado, foram registrados 1.034 casos da dengue. Uma diminuição de quase 45% comparando com o ano de 2022. Para 2024, o Ministério da Saúde destinou mais de 400 mil reais para a capital rondoniense, que serão usados em ações de fortalecimento da vigilância e enfrentamento a arboviroses. E aí no Acre, como que está? Aqui no Acre, o governo decretou situação de emergência após um aumento de 106% nos casos de dengue. Na primeira semana deste ano, por dia, cerca de 400 pessoas foram atendidas somente na capital. Em dezembro, o Ministério da Saúde incorporou um novo imunizante, que será disponibilizado em todo o país em fevereiro. E o secretário de Saúde do Acre informou que irá solicitar que a campanha de imunização contra a doença inicie aqui no estado. Esse foi o Giro Norte, falando um pouquinho sobre a dengue das principais capitais da região. Professor Davidson? Dr. Nelson, o Jorge Atlas introduziu sobre o histórico de doenças que antigamente se chamavam doenças tropicais, semi-tropicais. E nós estamos numa região acobertada pela maior floresta do mundo e pelo maior rio do mundo. Um dos maiores afluentes. Não é o maior rio, mas é um dos maiores afluentes do mundo. Prevenção é uma coisa que sempre é padrão para qualquer doença. E nós estamos voltando a falar novamente de doenças que, para o imaginário da sociedade, já estavam, ou se não extintas, quase extintas. E hoje nós estamos até falando de uma possível epidemia dessas doenças. O que está faltando para a sociedade se prevenir? São hábitos de higiene, atenção, cuidado, esclarecimento ou políticas públicas mais efetivas para a gente realmente combater de vez todas essas doenças que sempre no período do inverno, no caso nosso, elas são mais comuns e mais agressivas. Nós poderíamos citar um tripé nessa prevenção. No pilar maior, as políticas públicas, com certeza. No outro, a responsabilidade de cada ser humano pelo seu fazer, pelo seu fazer na sua área, na sua casa, no seu terreno, no seu local de viver. E a outra seria as campanhas, que a gente vê que elas não são tão efetivas. Elas não são contínuas. Quer dizer que as campanhas de combate à dengue só aparecem na época da chuva. Não, elas têm que ser anual, elas têm que ser, sabe, no dia a dia. Por quê? Olha lá como é fácil você se prevenir à dengue. Basta você, dez minutos a cada sete dias, fazer a limpeza do seu terreno. Pegar aquelas latinhas, pegar pneu, pegar tudo que possa acumular, gotículas d'água. Aquilo ali tem que ser, sabe, trabalhado. E não é só essa pessoa, porque a dengue é assim. Eu posso cuidar muito bem do meu terreno, mas se o vizinho não cuidar, tiver uma piscina que não cuida, aquilo ali é um foco para todo aquele bairro. Porque o mosquito, ele é capaz de voar longe. E aí ele pode transmitir a dengue para várias pessoas. É claro que hoje nós podemos contar com uma vacina para a dengue, que vai começar a ser utilizada aqui no Estado e no Brasil. Mas assim, é uma doença que você consegue trabalhar simples. A febre amarela é outra também, que com a vacina você pode cuidar. A malária, mosquiteiros, telas nas casas e tal, essa coisa toda. A febre maiara, o oropuxi, você tem como evitar não adentrando na mata em alguns horários. Por exemplo, de 7 às 9, das 16 às 18. Ou se trabalha na mata, usar, se proteger com camisa de manga comprida, calça, que cubra todas as partes do corpo. E ao dormir também, se você mora numa região, zona rural ou silvestre, usar mosquiteiros. Então você tem como se proteger. Mas isso falta o poder público e campanhas contínuas para esclarecer isso para a população. A gente enfrentou um problema ano passado, já no período do verão, que foi aquele foco exorbitante de queimadas no Estado e isso atingiu muitos outros estados da região norte. E uma das justificativas do homem do campo de queimar é para espantar presas, predadores e também mosquitos. Mas aí você tem dois pesos e duas medidas. Seria hoje um caso, por exemplo, de voltarmos a ter aquelas campanhas que iam nas casas e faziam todo esse diagnóstico de prevenção, como aqui em Manaus teve o médico da família, em alguns municípios aí também. Tem esse profissional mais pontual para isso? Com certeza. Com certeza. Porque se o poder público não fizer isso, nós vamos estar apagando incêndio ou enxugando gelo. Porque a gente só faz isso na época da ocorrência das doenças. E não é o caso. Nós temos que fazer isso continuamente. Porque isso tem que ser uma educação continuada para a população. Se não, a população, se você faz... É tipo, eu coloco, parecido com uma campanha para prevenção de DSTIs. Só aquele primeiro de dezembro. Não é. É anual, diuturnamente. Que é para as pessoas incorporarem, sabe, a prevenção. O senhor falou do vizinho. No caso, precisa também ser cuidado. O Amazonas faz fronteira com o Acre. E é para lá, para o Acre, para falar com a jornalista Raira Lima, ao vivo aqui dentro do Pensa Comigo, porque o Acre está passando por uma situação muito crítica com a Dengue. Não é verdade, Raira? E junto com a Raira, o Jonathan Souza, lá da TV Roraima. Raira, como é que está a situação da Dengue aí no estado do Acre? O Ministério da Saúde, ele confirmou 32 casos aqui no estado do Acre na primeira semana de janeiro. Agora, eu quero saber se as campanhas, essas ações que são feitas nos veículos de comunicação, elas estão sendo efetivas, elas estão trazendo retorno. E também, se a vacina contra a Dengue, ela já está sendo agilizada. Aila, é o seguinte. É claro que a campanha, ela não vai ter esse efeito imediato. Por isso que eu estou colocando que essas campanhas, elas têm que ser diuturnas e durante o ano todo. Porque, olha, se as campanhas começarem agora, elas vão ter o efeito, a efetividade, só daqui a três meses. Daqui a três meses, se na primeira semana teve 32 casos, na segunda vai ter cento e pouco, na terceira, duzentos e pouco, na quarta, trezentos e pouco. Entendeu? Essas campanhas, por isso que eu digo, essas campanhas deveriam ter começado muito antes do nosso inverno amazônico. A vacina. A vacina, ela já foi testada, ela já está sendo liberada. Em alguns estados, se eu não me engano, já começaram a ser utilizadas. Aqui no Amazonas, ainda não foi. Não sei aí no Acre. A vacina, ainda não. Professor Nelson, além da dengue, que a Raira estava comentando aqui no Acre, a prevenção com a vacina e com todas as estruturas, quais seriam os outros mecanismos que o poder público, junto com o poder público, eu falo, governo, prefeitura e o governo federal, podem fazer para que essas doenças desapareçam? Porque eu pego, pelo exemplo, da malária. Malária era uma doença endêmica e bastante grave na Itália. Hoje, ela não existe naquele país. Como é que poderíamos ter essas experiências de outros locais para essas determinadas doenças? Meu bem, o nome já diz, né? Nós estamos doentes de doenças, de doenças tropicais. Todas essas doenças, com raríssimas exceções, como no caso da malária, elas foram trazidas da selva, do ambiente silvestre, para o ambiente urbano. O que foi feito aqui, por exemplo? Há uns 10 anos, a gente via que, ali pela área da Ponta Negra, aqueles quartéis dos militares, o pessoal pegava malária. O que o poder público fez e a Fundação de Medicina Tropical fez? Iniciou uma campanha, um mutirão, que fez com que a malária, atualmente, hoje, ela exista mais nos municípios, onde não tem como você controlar essa entrada das pessoas na selva. Mas, quais seriam, por exemplo, no caso, eu colocaria no caso da dengue, que nós estamos tendo esse aumento do número de casos em todos os estados, principalmente aqui na região norte. Eram os mutirões das limpezas dos terrenos, das casas. Quer dizer, se você for em algumas casas, você vai ver pneus, tampinha de cerveja, refrigerante, garrafas, tudo nos quintais, acumulando água, água da chuva. E isso daí é um apetite, é um ambiente favorável para o mosquito da dengue. E aí, isso daí só vai fazer o quê? Com o quê? Tem uma pessoa de dengue doente, o mosquito que não está contaminado, vai lá, pica essa pessoa, fica com o vírus da dengue e passa para outras pessoas mais. Então, esse círculo vicioso, ele tem que ser, assim, parado ali, fazer um mutirão de limpeza nos quintais e tentar estimular a população, não só de bairro, mas de toda a comunidade, para que manter os quintais e as suas casas limpas. A Raida tocou na questão lá no Acre sobre o estado de emergência, por conta da dengue, das doenças. A gente pode dizer assim, no caso da dengue, principalmente, porque a gente tem chikungunha, tem a malária, não é? Então, a gente tem uma questão aí, doutor Nelson, que é importante salientar. Durante a Idade Média, muito se acusou, até pela ignorância científica, e naquele tempo a ciência, ela capengava, que o grande fator de algumas doenças transmissíveis vinham de certos insetos. A gente sabe que a leishmoniose veio com os ratos ali nos porões, a higiene era precária, mas havia também uma cultura mítica com relação ao gato preto, com relação a alguns predadores que poderiam até tentar minimizar isso. E foram infecções que dizimaram populações. Eu não creio, isso é a minha percepção, que não é especialista, que essas doenças possam fazer o que fizeram no passado. Mas preocupa, principalmente, a quantidade de pessoas com diagnóstico positivo nos grandes centros. Só acho que, depois da Covid-19, a gente poderia imaginar, não uma pandemia, mas algo mais epidêmico, mais letal com essas doenças, inclusive também por conta de todo esse negacionismo que ainda existe com as vacinas e com as medidas científicas em geral? Deixa eu só abrir um parênteses, até para comentar o que está acontecendo no Acre. Por exemplo, eu, como poder público no Acre, notei uma curva de ascendência do número de casos de dengue. Eu já partiria para esse lado da prevenção quanto à vacinação, para tentar agilizar a vacinação, e quanto aos mutirões. Porque se o poder público não fizer isso, não vai ter como parar isso, só vai aumentar o número de casos, com certeza. O que você comentou, se há risco de a gente ter um quadro mais grave, com certeza há. Porque isso daí é um círculo vicioso, olha. Eu não limpo os quintais, não limpo as coisas, os mosquitos vão picando, ou as outras pessoas doentes vão transmitindo para as sãs. Isso daí vai virar uma bola de neve, que daqui a pouco todo mundo, todo o estado do Acre, você não vai encontrar ninguém que não tenha tido dengue. E aí tem um risco mais, um risco associado a isso. Se tiver a dengue hemorrágica, é morte. É morte, porque é difícil você controlar um caso de dengue hemorrágica quando o quadro já está naquele que as plaquetas já estão abaixo de 30 mil. Porque o que vai acontecer? A primeira coisa que acontece é hemorragia cerebral. Aí ele vai morrer em consequência de uma complicação da dengue, que foi a plaquetopenia, hemorragia cerebral. Entendeu? Então é parar, tentar parar o caso aí. Se não... Valeu, Diego. Aproveitando, falando de dengue, o repórter Valdir Adriano, aqui da TV Norte Amazonas, preparou o material falando sobre a situação da dengue aqui no estado. O alerta veio do Informe Epidemiológico da Dengue no Amazonas, atualizado no último dia 28 de dezembro pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Segundo o órgão, 66,8% dos criadores do Aedes aegypti e o mosquito transmissor da dengue poderiam ter sido evitados com as vistorias semanais contra o mosquito. A partir do mês de novembro, quando se iniciam as chuvas no estado do Amazonas, a gente também começa o período sazonal de maior notificação das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. É um momento também que a gente precisa trabalhar junto com a população para que a gente consiga diminuir a incidência do mosquito vetor, que é o Aedes aegypti. Segundo a FVS, a eliminação dos criadores deve ser contínua e em conjunto com a população, principalmente no período sazonal da dengue, que no Amazonas coincide com o período chuvoso. Para isso, a gente precisa destinar simplesmente dez minutos semanais, verificando o entorno de casa ou dentro de casa a presença de depósitos que sejam criadores do mosquito. Qualquer vasilha que tenha água, que acumule água, que possa servir para a fêmea do mosquito colocar seus ovos, é importante que seja eliminado. Essa semana, intensificaram as visitas às casas. Dona Alba já teve dengue e sabe da importância de evitar os criadores do mosquito. A gente está fazendo, poldando as árvores, não deixando o acúmulo de resíduos, de lixo também. Constantemente a gente limpa. Ela foi parabenizada pelos agentes pela atuação no quintal de casa. Se não tivesse botado nada, ia encher de água aqui, ia se tornar o criador. E, com certeza, ia dar muito problema para ela e para os vizinhos aqui. E por isso que é fundamental. Qualquer criador que tiver, a gente procurar eliminar. A participação de vocês, moradores, é muito importante no nosso trabalho. Porque não tem só a dengue. Tem a dengue, tem a zika, tem a chicogunha. E não é só no quintal de casa que a gente tem que tomar cuidado, não. Em terrenos baldios, como esse aqui ao fundo, ou em lincheiras viciadas à beira do asfalto, como esse aqui que nós estamos, é normalmente os locais exatos onde a população gosta de jogar lixo de qualquer tipo. E nesses locais, a gente encontra muitos criadores do mosquito Zayed de Egipte. É justamente esse tipo de depósito aqui que ele precisa, com a água da chuva, para depositar seus ovos. A dengue é uma doença tropical e pode matar se não tratada adequadamente. Geralmente, o dengue começa com febre alta, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo. É importante que você fique alerta a alguns sinais e sintomas de gravidade maior das casas de dengue. Principalmente quando você tem, por exemplo, um leve sangramento na gengiva, ou escovar os dentes, ou então dor abdominal intensa. Procure a unidade de saúde, procure o serviço médico para que seja orientado e devidamente tratado. Observando essa matéria, doutor Nelson, vem minha memória, o professor Davidson pode até fazer a devida correção, se eu falhar, da revolta da vacina. Em que também... A gente vê aí os agentes da Fundação Vigilância indo nas casas. Naquela época, faziam um escarcel na revolta da vacina para impedir a presença do poder público para fazer esse tipo de ação. E hoje, com o negacionismo científico, com muitas pessoas reclamando dessa invasão, entre aspas, do poder público, dentro da privacidade. Porque, para eles, é... Entrou na casa, mas importa. É doença, transição, é vacina. Tudo isso, para eles, é invasão. Invasão do poder público sobre a vida privada de cada um. É importante falar disso, para o seu comentário, como médico, o Matrita Carraira também, se tiver oportunidade, pode falar. A gente vive hoje uma polarização política muito intensa, e que, às vezes, essa polarização, ela acaba sendo bestial para alguns temas. Por exemplo, o fato do meu direito privado ser protegido pela Constituição, as pessoas esquecem que existe um direito coletivo que extrapola essa esfera privada. O doutor Nelson colocou aqui a situação do vizinho. Não adianta você cuidar do seu quintal se o vizinho não cuida do dele. Ele não cuidando do dele, vai interferir no seu. Logo, isso extrapola o teu direito privado. A tua liberdade enquanto direito individual. Então, é importante até que o senhor fale isso, porque se vai um agente de saúde na sua residência, deixa ele entrar. Isso salva a sua vida, a vida dos seus familiares, e também ajuda a evitar que isso possa se proliferar para outros cantos. E outra, Manaus tem um problema muito grande, eu falo Manaus, de terrenos baldios. Eu já cansei de passar em bairros e ver lixo acumulado. Vamos entrar no período do carnaval e fora outras coisas que, consequentemente, ajudam mais ainda a capitalizar. Isso que a gente não está nem falando do caramujo africano e daqui a pouco ele aparece por aí também, né, doutor? Bem, foi muito bom o professor falar sobre o direito público e privado. É claro que a Constituição ela dá legalidade ao agente público entrar em qualquer residência e fazer esse trabalho. Ao ponto de que, se a pessoa se negar não deixar o agente público entrar, ela pode sofrer uma sanção penal. Entendeu? Então, por quê? Porque o direito público ele é maior do que o direito privado. A visão aí desse mutirão, dessa coisa, justamente vai proteger a coletividade, que é esse a visão maior do direito público. E não só aquela pessoa que diz, não, não vai entrar em casa. Não, não tem essa de não entrar em casa. Eles têm o direito de entrar e o dever de fazer aquela inspeção. Tranquila. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos aqui a pouco para falar um pouco mais sobre as arboviroses, transmissão e principalmente a prevenção. Fica com a gente aqui no Pensa Comigo. O Pensa Comigo de hoje fala um pouquinho sobre as arboviroses, dengue, zika, chikungunya e outras doenças relacionadas. E conosco, o professor Nelson Barbosa, falando um pouquinho dessas doenças, médico infectiologista, a gente falou muito de dengue, professor, muito de dengue, mas o Aedes também transmite o zika e que é uma doença que pode afetar as mulheres num período da gravidez. Por isso que é tão importante a prevenção não só contra a dengue, mas também com outras doenças ligadas ao Aedes. Isso já gerou um debate até social no Supremo sobre a microcefalia, lembrando até essa decisão do aborto do anencefálico e outras questões que, querendo ou não, uma doença como a chikungunya, ela tem a sua agravante se não prevenida adequadamente, né? Pois é, e foi importante vocês falarem isso pelo seguinte, porque com uma única tacada eu posso eliminar todas elas, a dengue, a zika, a chikungunya, porque quem transmite é o Aedes egípcio, entendeu? Se você faz esse controle do seu quintal, da sua comunidade, sabe, dar o tratamento adequado ao lixo, você evita todas elas, quer dizer, então, com uma tacada você elimina todas elas. É interessante que o pessoal também fala, mas se eu morar no 18º andar, mosquito está aqui embaixo, não vai chegar até lá, ele esquece que ele voa. Chega. e às vezes voando ou de elevador, porque ele pode entrar ali também na hora que aquelas pessoas, moradores vão e ele vai de carona e chega lá. Então, é importante isso também. As pessoas acham que estão protegidas porque moram lá na cobertura de algum prédio, não, eles não estão protegidos. O hábito de usar repelente no nosso estado seria algo que poderia voltar a ser estimulado, inclusive na sexta. Eu sei que está tudo caro hoje, a gente sabe que está tudo caro, mas de repente tem ali um repelente para você passar, principalmente nesse período onde a proliferação de mosquitos é maior. com certeza é uma das armas, mas não é a única e nem a mais eficiente, porque veja bem, ele vai funcionar na hora que você está ali, mas ele tem um período que vai te proteger, então na hora que termina esse período você vai estar esforço de novo. Então o melhor seria mesmo esses mutirões para tentar limpar o terreno e as que têm vacina como a dengue usar a vacina. Vamos colocar aqui na nossa conversa a Raira Lima, que é lá do Acre, é responsável pelo jornalismo lá da TV Acre. Raira, é verdade que o governo do Acre decretou situação de emergência por causa da dengue aí no Estado? Sim, é verdade. Eles querem até começar a vacinação por aqui pelo Acre devido a esses 32 casos já confirmados aqui na primeira semana de janeiro. Por quê? Aqui no Acre já chegou a 60 casos confirmados de infecção por Oropoc e Maiaro em 10 municípios. Isso somente no ano passado. Até o dia 21 de dezembro foi confirmado esses 60 casos aqui. aí eu queria aproveitar também para perguntar do doutor se tem algum se ele tem alguma dica para passar pra gente para poder amenizar essa situação aqui na região norte. Eu acho que quando aproveitando o gancho da Raira quando o Estado precisa interferir nisso é porque é uma situação que já extrapola principalmente a responsabilidade que o ser humano tem com o outro. Eu sempre parto da ideia de que no Brasil nós temos uma cultura de formação adversa. Enquanto o Atlas citou a Itália que praticamente radicou a malária mas lá a cultura vai do social para o ambiente doméstico do social para o particular aqui nós focamos primeiro no particular no meu para o coletivo eu não sei se seria momento daqui a pouco da gente inverter essa estratégia e pensar nisso antes dos problemas se agravarem né doutor? Com certeza e a Raira ela colocou uma situação que é assim se o Estado se o poder público ela não tomar uma atitude decretar Estado de calamidade legal mas ele tem que agir na fonte do problema que é o que? É a limpeza dos terrenos estimular a população a ajudar a fazer isso mostrar que essa responsabilidade ela é coletiva entendeu? Ela não é individual porque se se o coletivo não ajudar não vai parar esse quadro ele vai se tornar cada vez pior e eu não sei se já teve morte aí Raira nesses 32 casos mas se apronte que se não houver controle vai ter por dengue emorrasco Aproveitando que a Raira ela falou da situação de emergência temos uma sonora do secretário de saúde do Acre falando da situação UVT falando da situação da dengue lá no estado do Acre O secretário de saúde do Acre Pedro Pascoal informou que vai solicitar que a campanha de imunização contra a dengue comece pelo estado após um decreto de emergência e explicou a necessidade do Acre ser o primeiro estado a receber a vacina Nós temos um estado que atende não só os municípios do Acre mas também dois países Peru e Bolívia e também dois estados Rondônia e Amazonas Então essa é uma estratégia para que nós consigamos iniciar a campanha de vacinação pelo Acre visto que o momento de sazonalidade da dengue é o que nós estamos passando que teve sua situação agravada aqui no estado por conta das secas e da estiagem Em dezembro o Ministério da Saúde decidiu incorporar a vacina da dengue ao Sistema Único de Saúde A ministra Nízia Trindade anunciou que a vacinação com o novo imunizante deve começar em fevereiro de 2024 Nós tivemos essa vacina do laboratório Taqueda disponibilizar aprovada pela Anvisa posteriormente o Ministério da Saúde mas que ainda não incorporou ao Programa Nacional de Imunização O secretário destacou a importância da disponibilização da vacina que tem uma eficácia de 80% a 85% reduzindo casos mais graves A nível de ministério a vacina ainda não faz parte do calendário vacinal E nós como secretários de saúde dos estados da região norte temos total interesse que essa vacina incorpore o Programa Nacional de Imunização e que assim esteja disponível o mais breve possível para a população Raira você é da TV Norte Acre gerente de jornalismo de lá como é que como após essa reportagem após essa matéria que o secretário de saúde fala da necessidade da vacina teve avanço ou ficou só no pedido já tem alguma como o doutor Nelson fala alguma parte prática Olha até o momento aqui ele só está nesse pedido os casos foi divulgado no último boletim que foi confirmado os 32 casos de dengue a tira na nossa equipe também já teve casos várias pessoas que ficaram com dengue também tiveram que ficar afastados do trabalho mas até o momento graças a Deus não foi confirmada nenhuma morte por dengue Davidson Pois é aí é uma questão interessante que também acho que o senhor pode falar aqui para a gente sobre essa descentralização que poderia haver também para ser mais rápido dessas medidas de contenção como é o caso da vacinação que aí depende de um pedido que vem via governo federal ministério da saúde para saber como é que isso poderia ser feito principalmente nos estados como é o caso do Acre estado de emergência para que isso pudesse ser mais rápido né eu não sei se o Brasil ainda tem muita burocracia quanto a isso mas tipo é muito centralizado então tem políticas que extrapolam o estado extrapolam o município e vão para a união e aí fica a minha pergunta se a união no caso o governo federal tem pessoas ali que entendem que o contexto da região norte ele é bem diferente de outras regiões do país principalmente por conta do foco de proliferação dessas doenças que acaba sendo muito maior aqui do que nas outras regiões do país com certeza eu acho que aí nós temos que nós temos eu acho que o Acre tem que lançar a mão dos políticos aí eu acho que não tem como a gente não lançar a mão dos políticos de lá deputado federal senador para tentar chegar ao ministério da saúde para tentar agilizar essa parte da vacina mas eu volto a dizer como infectologista isto é um pilar da prevenção não é o mais importante tá o mais importante é tentar trabalhar na fonte da causa que é o que? é mutirão para limpar os terrenos para limpar sabe proteger as caixas d'água ver as piscinas que estão não estão sendo usadas que estão lá com água parada sem o tratamento químico quer dizer fazer a limpeza mesmo das casas e dos terrenos porque aí você ataca o problema na raiz na fonte agora é claro a vacina é importante né mas não é o único objetivo neste momento estamos então aqui falando nosso pensa comigo falando sobre a dengue uma das arboviroses que afeta a nossa região a região norte que é propícia função da biodiversidade da floresta amazônica que permite a reprodução maciça de mosquitos a gente só está falando de mosquitos né professor Nelson porque além dos mosquitos nós temos moscas percevejos e outros insetos que fazem transmissão de doenças e que muitas vezes a população não dá a devida a devida atenção e no caso das moscas nós estamos com uma aí aqui presente na nossa região e muita gente pensa que não é questão da água não é questão de higiene aí já muda de figura enquanto a gente falou da dengue falou da água da mosca a gente está falando de higiene quer dizer restos de alimentos restos fecais dejetos ao ar livre isso tudo isso que permite que a mosca possa fazer também a participação do ciclo dentro da da casa da pessoa agora agora Atlas e senhores ouvintes a mosca ela está sendo incriminada de maneira errada é claro que porque a mosca porque neste período de outubro a março é onde tem a maior infestação de moscas e ela é mais fácil de você ver sobrevoando dejetos lixos sabe esses terrenos baldios essas coisas mas existem outros insetos tipo baratas outros animais como ratos outros roedores que podem carrear essas bactérias vírus e contaminar alimentos que as pessoas deixam descobertos em cima dos balcões nas mesas e tal e quando ingere aquele alimento que acha que está limpo porque não foi protegido das moscas baratas ratos adquirem essa doença que é uma doença diarreica que erroneamente está sendo denominada pela população como virose da mosca o senhor falou agora dos roedores nós tivemos um peça comigo recentemente que falamos do meio ambiente temos um período de chuva começando um período de chuva aí a população não percebe que ao jogar um lixo uma tampinha de refrigerante um pedaço do plástico do picolé etc isso vai acumulando o lixo vai acumulando atraindo os roedores e muitos desses roedores podem estar contaminados com outra doença que está ligado ao lixo que é a leptospirose e na hora da enchente a água entra na casa contaminando a população e aí através da urina do rato da urina do rato é isso aí é esse período também que vai aparecer a leptospirose que são as enchentes o contato do ser humano com a água contaminada que o rato urinou nessa água e aí sim lá nós temos outra doença que é a leptospirose tem tratamento mas ela também é letal ela pode matar as pessoas e aí pra gente já caminhando aí finalmente né doutor acho que é importante a gente falou da situação do Acre tem Roraima também tem Rondônia tem Tocantins a gente fala principalmente onde o grupo Norte Comunicação está presente mas de cima de tudo tem a conscientização da sociedade em manter o seu espaço limpo higienizado as medidas de prevenção mas eu vejo que o senhor bate muito na tecla principalmente da limpeza do ambiente doméstico isso hoje na sua opinião como infectologista piorou depois da pandemia eu só acho que a população está menos asseada menos preocupada em manter seu ambiente limpo ou é a nossa rotina que é muito corrida então a gente chega em casa cansado e não quer lavar louça não quer limpar o banheiro não quer varrer porque são medidas muito simples que poderiam evitar doenças dessa magnitude inclusive como o Atras falou resto de alimentos quem tem animalzinho de estimação em casa que vive ao ar livre que ele evacua lá as suas necessidades você não limpa ela fica lá acumulada será que de um tempo para cá a população deixou de lado isso? aproveitando antes que o senhor responda veio a memória a Copa do Mundo aqui no Amazonas quando teve a Copa do Mundo quando o Japão jogou aqui e a população ficou surpresa coletando lixo no estalho isso coletando e perguntando por que eles fazem isso quer dizer também a cultura é um elemento fundamental era essa a palavra que eu usava isso é cultural e para a gente mudar é assim é de pai para filho filho é neto para sabe avô para neto é uma coisa que você vê hoje isso que o Atas colocou foi interessantíssimo mesmo você ver o pessoal juntando lixo nós temos alguns locais por exemplo em praias e tal que você já vê que todo mundo vai com aquele saquinho usou pegou o lixo colocou no saco colocou na lixeira então isso é cultural nós temos que a escola tanto a escola básica como a escola do segundo grau a universidade ela tem essa responsabilidade também sabe isso é uma responsabilidade que eu insisto é uma responsabilidade coletiva ela não é individual a todo momento as pessoas que tem uma uma função de educação sabe até nós médicos mesmo nós temos que incentivar esse povo a tratar o lixo adequado nós vemos isso às vezes no hospital o paciente está com aquele algodão aí em vez de colocar na lixeira ele joga no chão aí nós vamos lá pegamos para ele ver e colocamos na lata do lixo que é para justamente criar essa consciência se a gente não incorporar essa consciência na população no coletivo nós vamos continuar penalizados com essas doenças agora tem uma questão se a gente fala tanto em prevenção em medidas cautelares será que vai chegar o momento lembramos na história a revolta da vacina tem uma coisa que é interessante naquele momento o ministro era um advogado era Rui Barbosa e a gente lembra bem que toda essa situação do passado lá tinha uma multa pesada para quem se negasse a tomar vacina vai que a gente tem que voltar a aplicar isso novamente tem que doer no bolso das pessoas pode ser que essa seja uma medida que não seja muito agradável mas ela pode ser nós tivemos na eu acho que foi na primeira na primeira epidemia de dengue que teve aqui no estado o poder público teve que multar algumas pessoas que não queriam deixar os agentes públicos entrarem no terreno então pode ser uma saída não é a melhor é claro mas em termos por exemplo no Acre numa situação dessa eu acho que o poder público ele tem que ter todas as armas para combater isso porque se ele não parar isso de uma maneira drástica vai nós vamos ter situações que vai ser difícil consertar depois aproveitando não é só a população pobre lembro que quando a gente vai para o shopping na praça de alimentação é visível termina de comer a pessoa levanta porque não é qualquer um que vai para o shopping e vai fazer as compras termina de comer deixa lá o resto da comida deixa a bandeja e aí com a seguinte justificativa tem gente para limpar tem gente para limpar e se tem gente para limpar não sabe muitas vezes que pode também afetar a ele e outras pessoas com certeza estamos chegando até o final do nosso pensa comigo mas antes eu vou convidar a Raira Lima para poder fazer as suas observações e aí quem sabe a última pergunta aqui para o professor Nelson professor eu quero saber como é que funciona a função do repelente porque anos atrás teve uma polêmica a nível nacional que tinha um repelente que a pessoa passava na pele e deixava ela dormente e esse era o momento que os mosquitos iam lá e ficavam e pacotam o vírus para as outras pessoas quem estava contaminado esse em relação a esse assunto isso é verdade como é que funciona o repelente na pele de cada pessoa bem o repelente ele possui uma uma substância que rechaça o mosquito ele ele impede que o mosquito pouse na pele né da pessoa e penetre com aquela com a com a sua pontinha onde transmite o vírus né o seu biquinho lá então quando quando o mosquito vem para pousar na pele e sente aquele odor aquele cheiro do repelente o nome já diz ele repele esse mosquito tá só que como eu falei isso tem um período tá um período de seis oito horas alguns demoram até doze horas passado esse período ele vai conseguir chegar porque essa substância ela não tem a duração eterna entendeu ela tem um período que ela fica na pele quando passa esse efeito o mosquito já chega é igual como você vê o detefon por exemplo você já usou o detefon em uma mesa as moscas vão embora daqui a pouco as moscas voltam é a mesma situação do repelente você só tem aquela proteção durante o período que ele está funcionando lá em casa inclusive eu tenho três raquetes daquela de mata mosquitos o pessoal adora hoje tem gente que se diverte matando mosquitos que ele pipoca ali mas eu vejo que a gente tem muito mais apreço pelas medidas de contenção que são imediatas do que as mais profundas de prevenção o senhor falou do repelente e vem aquela do disco que fica queimando queimando queria tipo caracol caracol queimou a gente usava muito o mosquito vai embora mas terminou de ganhar aí ele volta aí ele volta acompanhado dos parentes é a mesma coisa para fazer a festa Raira suas considerações sinais para o nosso programa pensa comigo de hoje quero agradecer a participação de todos aqui foi muito bom ficar do início ao fim com vocês muito obrigada por ter tirado minhas dúvidas doutor Nelson eu que agradeço aí a sua participação professor Davidson eu acredito que a gente abre 2024 falando de um assunto que vira e mexe já deveria ter sido algo pelo menos superado enquanto cidadãos a gente se preocupa é ano eleitoral se preocupa com voto se preocupa com campanha política se preocupa com narrativas se você defende lado A lado B mas a gente precisa ter consciência social doença já está dizendo doença é um desequilíbrio e a gente não quer viver numa sociedade em desequilíbrio nós estamos no mês de janeiro onde tem um foco também de uma campanha que é justamente uma campanha com cuidado sobre a saúde mental mas eu lembro como os gregos diziam no passado o corpo ele é uno a gente não pode separar o espírito a alma da matéria se a sua cabeça não vai bem o seu organismo sente se o seu corpo fisicamente não está bem você não produz você deixa de trabalhar você deixa de se socializar e aí você acaba vivendo uma vida infeliz socialmente mas é cuidados básicos lavar as mãos álcool em gel cuidar da casa cuidar do seu ambiente privado se você trabalha evitar deixar copos sujos com restos de comida pratos e trazer essa cultura como o meu doutor Nelson falou para dentro da nossa família e fazer disso um hábito tudo como dizia Aristóteles é hábito e existem bons hábitos e maus hábitos esperamos que prevaleçam os bons hábitos tecnologista Nelson Barbosa agora é a sua vez de convencer os nossos telespectadores a prevenção olha o que eu tenho a dizer é o seguinte que todos nós inclusive o poder público ele é sabedor de quando vem de quando começa o nosso inverno amazônico então por que já que a campanha não pode ser feita diuturnamente anualmente 30 dias antes desse inverno amazônico 60 dias antes começar essa campanha porque aí a população já está já está estimulada do ano passado ela vai ter uma nova um novo estímulo para tentar limpar os terrenos sabe fazer o dever de casa porque muitas vezes quando essas essas campanhas elas são periódicas elas não não atingem o objetivo nós já tivemos essa experiência com a AIDS você falava de preservativo preservativo ficava na cabeça quando parava de falar a pessoa esquecia o preservativo então é a mesma coisa na saúde ela tem que estar sempre sendo lembrada se não a população esquece chegamos então ao final do nosso pensa comigo de hoje falando sobre as arboviroses você ouviu a mensagem do infectologista Nelson Barbosa prevenção de maneira contínua durante 10 minutos reserve 10 minutos faça a limpeza da casa como o professor Davidson comentou limpeza também do ambiente interno 10 minutos 7 dias depois a mesma coisa e você vai ver a doença não vai aparecer na sua casa e se o vizinho ou a vizinha não aceitar comece a cobrar o poder público para que a comunidade também possa receber os benefícios de prevenção da saúde é o Pensa Comigo hoje comentando sobre as arboviroses fique conosco e vamos até o próximo programa com outro assunto para o debate Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto